Música Escuta-nos, Pastor de Israel, Tu que conduzes a José como a um rebanho, Tu que tens o teu trono sobre os querubins, Manifesta o teu esplendor. Senhor, diante de Efraim, Benjamin e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz em resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com um pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçou-ão de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz em resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus. Olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aqueles que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.